Eu vou te... Vou trocar Para que eu vá Para que eu vá Para que eu vá Eu vou pegar... A drone 5,40m Deixa eu ver quanto é que para as baterias 19 O que é o celular? Oi? Qual é o celular? Eu estou no iPad Ah, no iPad Eu deixo no carregador e fico jogando Você roda com as FPS Na faixa de 60, 61 Não é... 40, 40 Certo? Sério? Aí eu não posso falar, pô Mas... Dá para jogar suave, tá ligado? Tudo falo é quanto tipo Tem uma trocação de pontos Sim, cara Não é louco Eu tenho um tiro para o caralho Pô... Aí é triste Ah, viado Pô, sem querer Essa merda Fui virar a tela Bora cair aqui embaixo mesmo É, tem isso que quando cair é FPS, pô É, o jogo também não está muito otimizado, né? Estão falando que não vai ter mais otimização, né? Que é tipo um... É um monte de jogo Misturado Opa, quem entrou na ca... Opa, quem entrou na ca... Opa, quem entrou na ca... Opa, quem está indo na ca... Quem entrou na casa não tem muito papo não Parar velho, buguei na janela O que? Eu buguei na janela Vou pular a janela e eu buguei Escalotearam aqui onde eu estou Estou indo ai Não Fimate ai, fimate ai Fimate ai que eu vou filmar Fimate ai que eu vou filmar Pedra desse cara velho Está lá no barco Desce, desce, desce lá nele É o tempo que eu busco Ele está aqui na minha direita Nossa viado Vou assustar o meu cabeça para o fora do mundo Tem que chegar e me lança Vou dar o cheque Não é bom, não é chinês Não é chinês Não é chinês Vou a matei Eita, com bom ulti Sim, eu vou Pode pegar ai Ah, eu estou com o drone Siga aqui Agora que eu lembrei É a gente , man fait É É É É É Vou chamar o drop? Chamei Eu to com 6 minutos Enhancement mod Vou chamar o drop Vou chamar o drop Vou chamar o drop Está em cima Você vai pegar esse carro aqui Agora vou pegar esse carro aqui Ele chega lá no meio Obrigado. Eu estava a fim de jogar o Fortnite, só que não tem para... não tem nem para iPhone. Tem sim, a próxima vez tem para iPhone. Tem não, foi banida, foi banida sim. Foi banida? Foi, da Econ. Dá para jogar pelo... pelo mapa? Não sei como é que funciona isso. Tem que ter tipo, o contrário né? Não, mano, vai, está lá no... tá ligado? Não, tipo, está lá no site de bota, 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 bota... Ah, mano, tenho conta. Aí, fulgou. Foi tipo, o afeto. Enemio detecido. Enemio detecido. Precisa de voar. Na primeira vez. Ariguiu de robots. e ele dropa a moeda tem um play por aqui, bem aqui na minha frente do outro lado volta, volta, volta vem pra cá tenta ir pra cá tem que ir pra cá ele vai tentar tomara que ele irá rápido eu me afastar um pouquinho e é essa farmácia aqui? não é dele eu acho que é dele já subiu aí ou não? tem cara que costa não ajuda a mim ele vai arrupar ele um minuto um minuto não, é um minuto Estou em cima da fronteira, duas costas Morre, caralho O cara pega esses três O China morreu O cara aqui Está embaixo, eu acho É, está embaixo Está embaixo Não sei Boa, eu pego um do Gui Vou deixar tu matar agora Tu vai morrer pros caras dele Ué, comprei? Oi? O de quarto dele Não sei Eu comprei um reviver aqui O que quiser? Está lá na loja Um reviver Uma seringa de cor Ok Outro Tudo bem Não sei Vai se você morrer, né? Vou parar aqui Tu tem... Negócio pra te botar? É, tá em cima mesmo Por favor Empercialidade aqui Não é, você vai e Muito bom Oh não, não tem uma lição Que está no risco É, você vai para trás, ele vai dar uma risa Mata! 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 Pode vir aqui! Tem outro com ele! A galera tem mais ali que o planta, tá ligado? Geralmente você tava com o lado do outro, a mira eles só acompanhando! Sem mirar sem nada, eles só acompanhando! É, a assistência aqui é ridícula! Então, já! Deixa eu tentar pala na arma do cara! Não precisa dar uma burra não! Daqui a pouco ele desce aqui! O que ele está indo? Vou pegar o carro! Ah, tá lá! Ele está indo! Está indo para o loot dele! Está no loot dele! Pode pegar ele! Vai bater a diferença contigo! Boa! Caramba, o que é isso? Não! 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 Toe pra lutar! Abat 막! Tô com sinceridade! Amarei! Amai! Dano! Amarei, Viac Bree, Vamarei! Chega rápido ai desenho Caravant Duco O que é que é que sou? E aí . Emergency jab here . . O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Não, estou com oito. Só oito. Três de um. Só três? Aham. Vou deixar tu matar aí. Toda vez que eu entrei no carro, eu fico lagado. Vou escutar. Ah, está aqui na frente. Todo o teu. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Uma morria infinita. Acho que... Será que é o botão? Acho que não tem que ir para trás. Sim. Ou seja, é o leite de coisa. Não é. Vai exportar. Olha lá na frente. Sim, vamos aqui. Vamos lá. Sim. Vamos. Obrigado.